Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde descartou o caso suspeito de varíola do macaco aqui no Espírito Santo. A SES informou que todos os exames coletados no homem estrangeiro de 44 anos e analisados pelo Laboratório Central não confirmaram a contaminação. Amostras enviadas ao Laboratório de Referência na Universidade Federal do Rio de Janeiro seguem em análise. O homem recebeu alta hospitalar, mas segue em isolamento por precaução. A SES esclarece que até o momento não há novos casos suspeitos aqui no Estado.